Quem procurou as casas lotéricas esta manhã teve que ter paciência. Vamos falar novamente com o repórter Carlos Rodrigues e saber o que aconteceu, Carlos. Por que tantas filas? Parecia que a megacena estava acumulada. Pois é, Diogo, parecia mesmo, mas não é nada disso. O problema é que, de acordo com alguns empresários que trabalham com as casas lotéricas, eles afirmaram que o sistema, só hoje, ficou mais de duas horas fora do ar. Com isso, fez com que as filas aumentassem, muita gente impaciente, pedindo alguma solução. Os empresários, bem que tentaram, ligaram, inclusive, lá para a gerência nacional da Caixa Econômica Federal, que fica em Brasília, pedindo alguma solução para isso. Eles afirmam, inclusive, os empresários, eles afirmam dizendo que esse sistema vive caindo constantemente, e principalmente no jogo, na Copa do Mundo, no jogo quando acontece com o Brasil. Eles não sabem por quê, não sabem o motivo disso. E agora há pouco, nós conversamos com o empresário Aldemar Mascarenhas, e a entrevista você acompanha agora. Pois é, é uma situação que está virando uma rotina, né? Todos os jogos da Copa do Mundo, todos os jogos do Brasil, na Copa agora, atualmente, o sistema cai, inexplicavelmente, em ordem nacional. Hoje, mais uma vez, nós ficamos exatamente duas horas e aproximadamente 30 minutos parados em todo o país. Nós tentamos falar com Brasília, no final conseguimos falar, e eles não sabem exatamente o que está acontecendo. Vem com algumas justificativas que não colam, infelizmente. O que eu sei dizer para você é o seguinte, que nós estamos perdendo dinheiro. E a população fica olhando para a cara das nossas atendentes, para a nossa cara, pensando que a culpa é nossa. E eu quero deixar bem claro, senhores, a culpa é de quem gerencia o sistema, é a Caixa Econômica Federal. O problema não é nosso. E isso está gerando prejuízo para a sociedade, para o lotérico, principalmente, que só tem essa fonte de receita. Se você somatizar isso durante o mês, olha, a conta é muito grande que a Caixa deveria nos pagar. Mas, infelizmente, o senhor não vai receber nada. Eu não vou receber um tostão. Ao contrário, eu tenho que me contentar com esse tipo de atendimento que nós estamos recebendo. Lamentável. Bom, outros empresários, donos de casas lotéricas, já afirmaram que podem até entrar com uma ação na Justiça contra a Caixa Econômica Federal. Só para se ter uma ideia, são 12.500 caixas, postos de atendimento, que são as casas lotéricas, espalhadas por todo o país. São mais de 30 mil pontos para atender essa população. Todos eles vivem caindo e essa situação já é recorrente. Então, mais uma vez, eles afirmam que o prejuízo é no bolso dos proprietários das casas lotéricas. Carlos Rodrigues, para o Jornal Tarobá. Obrigado, Carlos. Nossa produção entrou em contato com a Caixa Econômica Federal. Fomos informados pela assessoria de imprensa de que o banco não vai se pronunciar porque não teria recebido reclamações formais sobre essa coincidência do sistema cair justamente nos jogos da seleção brasileira. E ainda classificou que isso pode ser problemas isolados. E aí